e esse aqui ó pode levantar e me acompanha esse aqui esse segundo aqui e esse segundo aqui pode me acompanhar eu é o senhor é segundo aqui esse vem vamos lá com o seu nome edson ok cara para você o que que a bota ela significa e para mim a bota significa uma família e segurança para todos os cidadãos uma família família e também um segurança para todas as pessoas cidadãs cidade o que que a bop faz normalmente e a depende muito a bop normalmente é convocada para as coisas pesadas se eu não me engano e se não me engano eu sei eu tô perguntando você tem certeza ou não não entendeu você o que que a bop faz a gente ela atua em subir morros e também ações como por exemplo banco loja quem tem prioridade em uma ação por exemplo de lojinha pmrj bop pf prf o bop o bop e se tá no meio de uma ação por exemplo você subiu favela com a bop tá por exemplo lá no cv e acontece um companheiro seu ele cai baleado você vai fazer o que continuar e vai continuar tu vai largar esse companheiro lá morto dane-se ele vai continuar na avó eu vou eu vou ajudar ele e se possível tentar continuar entendi entendi pode voltar lá para a água lá e aí eu acho que já descansaram bastante né botar levantando vocês de novo aqui e você já pode ficar aqui que a gente vai fazer entrevista eu não me engano eu já fiz a entrevista já não é entrevista do dos colos nada é um outro de uma entrevista entrevista que eu e o coronel estamos fazendo a tudo bem positivo para o senhor o que que a bop ela significa o bop é uma um tipo de situação que abate os criminosos faz investigação na nas comunidades invade quando for necessário e a gente querendo ou não também é uma família né não só entre aspas amigos que estão aqui entendi entendi a pergunta a bop ela faz o que ela não sabe por fazer o que aí na cidade e invasões em comunidades ou não estar em comunidades é em facções mas a princípio a invasão 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 e pacificação o que que seria a bop entrar em r.o. em rota e o que em rota em rota em rota tem certeza tá falando mais ou menos bom para entrar em r.o. seria ronda ostensiva guarde muito bem isso a positiva guarde muito bem isso se o senhor tá no meio de uma ação por exemplo subir o morro do cv tá tendo tiroteio lá e tal e um companheiro seu ele cai do seu lado baleado vai fazer o que peço apanho pelo cupom positivo positivo é me diz uma coisa quem tem prioridade numa ação por exemplo de joalheria pmj bop pf prf apm tem prioridade numa ação quer dizer que está tendo um tiroteio pra caramba a pm tem prioridade não é desculpa é pode voltar lá pra água lá pode voltar à descrição quem não fez a entrevista ainda comigo e com o coronel eu não fiz senhor eu também não fiz senhor eu também não senhor positivo guarda aí um pouquinho esse aqui pode vir comigo eu vou montar o descorte que tem gente falando ok positivo vamos lá abaixa a mão tá sendo abogada pra mim tá abogada? é positivo então deve estar abogada vamos lá pra você o que que a bop ela significa a bop? isso é uma até eu tive um departamento de polícia que é um único que tem a a inteligência boa pra subir em morro tem pra combater os bandidos em morro invadir sem conseguir ser pego mano tiro que tem uma inteligência boa entendi aqui na cidade a bop ela é responsável pelo que? ela faz o que aqui na cidade? ela ela é tipo assim tais suspeito em algum lugar tipo morro, favela aí sobe pra verificar se vê a gente armada essas coisas vai ter trocação e com certeza a bop vai ganhar entendi entendi tem uma ação por exemplo uma ação do banco central quem tem prioridade pra assumir essa essa QRU? a PM, a bop, PF, PRF quem tem prioridade? senhor eu acho que é a bop ou é PRF na outra cidade era PRF mas tem algumas que era a bop aí eu não tenho certeza entendi entendi é o mandador entendi então me diz uma coisa você tá no meio de uma ação você tá no CV por exemplo tá tendo um tiroteio e tal e um companheiro seu lhe cai baleado você vai fazer o que? oi senhor você tá numa ação certo? um tiroteio comendo no meio da favela um companheiro seu ele cai baleado você vai fazer o que? senhor eu tento pegar em um lugar atrás da parede eu fico atrás de uma parede lá olhando eu vejo que o cara está muito aberto eu tento ajudar meu companheiro dando tiro pra ele não focar no companheiro deitado para não finalizá-lo com os outros ajudá-lo para os outros ajudá-lo entendi entendi pode ir lá pode ir lá pode voltar pra água sim você pode avisar é na outra cidade era o primeiro-tenente da PRJ ele é difícil só passa realmente quem é padrão quem não for padrão não vai passar não vai ser caveira certo? e... é que nem ele falou como vocês não têm muita experiência por enquanto não serve pra ir pra bota certo? então é que nem a gente recomenda que vocês vão pra PMRJ comecem lá façam recrutamento lá é um ótimo lugar vocês vão trabalhar com ótimos policiais vocês vão poder aprender muito e daí no próximo curso que a gente abrir aqui vocês podem estar retornando aí pra fazer entendido? ok tem como tá fazendo uma indicação lá pelo menos? oi? tem como tá fazendo uma indicação lá pelo menos? posso falar posso falar com o comandante lá com o Scorcia passar o o QRA de vocês aí positivo mas daí lá quem decide é ele certo? posso falar de vocês e... mas eu tenho certeza aí que vocês conseguem passar lá e vão adquirir experiência espero que um dia vocês possam retornar aí e quem sabe cedo aí do BOP entendido? ok senhor vocês estão liberados aí vocês podem ir é rapaziada é isso aí eu falei que ia parar desse edifício mais dois já foram embora vocês lembram que vocês começaram com quinze né? quinze e olha quantos que tem agora sete senhor certo? vocês vão estar aguardando pra fazer aí o teste lá na lojinha de ação certo? enquanto isso vou dar um minuto de descanso para vocês podem deitar aí descansar um pouco obrigado senhor obrigado senhor obrigado senhor obrigado senhor e aí Legenda Adriana Zanotto